e agora na liberdade a mensagem do dia. Mensagem do dia. Já faz algum tempo que não nos falamos a correria do cotidiano, a loucura desses últimos anos que ainda nos afeta e nos afasta dos outros e de nós mesmos, mas hoje eu parei tudo para te escrever, porque senti que talvez não tivesse tido um bom dia e por isso também queria que você parasse tudo para se olhar e se enxergar de verdade. Respira fundo, desacelera e senta um pouquinho. Sabe, eu sei que tem dias que mesmo em silêncio tudo grita dentro de você. Sei que há dias que mesmo sorrindo por fora, dentro de você tudo chora. Sei que às vezes nem você se entende e fala uma coisa e faz outra, pensa algo, mas só sabe ser o que é capaz de sentir. Eu sei que lidamos com muitas questões, que você se sente pressionado por um monte de absurdos que a sociedade impõe e que mesmo sabendo que não precisa provar nada para ninguém, ainda assim se cobra muito mais do que deveria. Que você tem pressa para viver, mas nem sempre se dá conta de que a vida é um dia de cada vez e até esquece de acreditar que é muito mais que um corpo e que sua alma também precisa de calma e que muitas vezes você se julga tanto e não se vê como o humano que é e acha que errar não tem perdão, mas você sempre é capaz de perdoar os outros, não é mesmo? Então o que te faz ser tão compreensivo com eles e tão cruel com você? Respira fundo, se olha, se coloca no colo e se acolhe porque na maioria das vezes você será a única pessoa que poderá fazer isso por você. Se ame e jamais deixe que os seus valores sejam negociáveis porque há quem não entenda o seu jeito de ser e sentir. Se perdoe e acredite que você está fazendo o melhor que pode e nem sempre dá para controlar tudo que acontece ao seu redor. Abrace-se agora e entenda que você sempre terá você e às vezes isso será o suficiente para te fazer seguir. te desejo sorte e que nunca esqueça o quanto é importante ser por inteiro. Respira fundo e acredite amanhã será bem melhor. Pense nisso e procure ser feliz porque eu continuo acreditando muito em você. Mensagem do dia.